Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu estou com o Citrine, que é gerente sênior de produtos na Samsung. A gente vai bater um papo sobre a Samsung e alguns produtos dela e focando principalmente nos lançamentos recentes que foram há pouco tempo, que é o Gear S2 e o Note 5. Bom, o que você pode falar sobre os novos aparelhos, de uma forma bastante resumida, do que entrega, enfim? Tá, começando pelo Note 5, o que a gente trouxe aqui é a questão da produtividade ao extremo. A gente trabalha elementos de design, ele tem a parte curva na parte de trás e você tem a funcionalidade da caneta, que você pode escrever mesmo com a tela apagada. Ou seja, eu só puxei aqui e eu já consigo escrever na tela. Ou seja, se eu quero fazer aquela anotação rápida, eu consigo fazer de maneira super prática uma anotação, um telefone, um endereço que eu quero pegar rápido. Esse cara, ele é muito voltado para quem quer usar o telefone como ferramenta de trabalho, mas a gente deixa também a questão de design muito semelhante à do S6 Edge, que você tem a parte curva aqui na traseira, você tem materiais premium, materiais nobres aqui, Gorilla Glass 4, tanto na frente quanto atrás, e uma tela de 5.7 polegadas para facilitar a visualização de conteúdo, sites, vídeos, etc. Sim. Do Gear S2, é a nossa quinta geração de smartwatch. A gente trouxe ele agora num design circular, então ele é realmente bem parecido com o relógio e tem toda essa interface circular aqui na coroa, onde eu vou fazer todo o comando do relógio, toda a minha sincronização de notificações, e-mails, visualização, inclusive atividades físicas eu posso acompanhar usando apenas o relógio enquanto eu corro, enquanto eu faço minha caminhada. E ele chega em todas essas pulseiras, cores, enfim? Sim, tem essa variedade de pulseiras, a gente tem dois modelos, a gente tem o modelo clássico, e a gente tem o modelo convencional, que tem a cor preta e a cor branca. O clássico, ele tem a pulseira em couro, ele vem na cor preta, e o Gear S2 comum, ele vem com a pulseira em elastômero, a caixa dos dois, o tamanho é o mesmo, os dois tem o comando circular, a diferença está mais no acabamento, você tem uma caixa de aço inox nos dois, a diferença é o acabamento tanto na pulseira, quanto aqui na parte da coroa, você tem uns detalhes mais refinados na versão clássico. E no clássico dá para trocar a pulseira por qualquer outra... O clássico é a pulseira padrão de mercado, então é a pulseira de 20mm, então você pode ir em uma relogioaria e comprar uma pulseira qualquer, inclusive uma de metal, a pulseira que você quiser usar. Na outra versão você tem uma opção de pulseiras nossas que vão ser vendidas como acessórios, inclusive do designer italiano, Alessandro Mendini, ele trabalhou algumas pulseiras, que a gente está trazendo também para vender, essas duas aqui são dois exemplos. E tem também em cores, tem vermelho, tem bege, tem preta e tem branca, que também podem ser adquiridas. Do clássico a gente tem outras duas versões em couro, essa aqui mais avermelhada, mais telha e uma cinza também. Tá, isso tudo no varejo? Isso tudo sendo vendido aí no varejo como acessório. Sim, e sobre a Samsung, o que você pode falar sobre qual é a importância da Samsung do Brasil para definir alguma estratégia lá na Coreia do Sul? É, sempre quando a gente pensa no portfólio aqui do Brasil, a gente traz produtos que vão combinar com aquilo que o mercado brasileiro está pedindo. Então o Brasil participa de todas as ondas de pesquisa previamente, antes do lançamento do produto, a gente dá feedbacks, por exemplo, em design, se você pegar a linha J, um J5 que tem na Europa, nos Estados Unidos, o design dele externo, ele é diferente. A gente dá um feedback no Brasil, as pessoas gostam de um acabamento mais cromado, um telefone um pouco diferenciado em algumas questões, e aí se você olhar, comparar, você vai ver que o nosso do Brasil é diferente. Então a gente participa dessas questões de design, desenvolvimento, de, por exemplo, alguns aplicativos, a gente desenvolve aqui localmente, pensando nas necessidades do brasileiro, como por exemplo, a gente tem o Mais Internet, que é um aplicativo focado no uso otimizado do seu pacote de dados da operadora, a gente tem um público que gosta muito de jogos, então a gente tem um pacote de jogos, um aplicativo que chama Apps Club, que você traz uma assinatura, e dentro dessa assinatura que você paga mensal, você tem inúmeros jogos que pode jogar livremente, modelo Netflix, você paga uma assinatura e aí você consegue consumir tudo o que tem dentro daquele pacote de maneira ilimitada. E tem também o Mais Espaço, são três aplicativos desenvolvidos por público brasileiro, o Mais Espaço vai verificar aqueles arquivos, vídeos, fotos, que você não usa há muito tempo, e vai sugerir para você, olha, esses arquivos aqui você já não mexe há três, quatro meses, você não quer jogar para nuvem, para liberar mais espaço, no seu telefone, na questão do armazenamento, então a gente coloca a facilidade no uso, melhora a usabilidade, a partir dos pontos que os brasileiros vão colocando para a gente, que a gente detecta nessas pesquisas. Mais dados que a gente tem, que a gente usa nos telefones, a partir de pesquisas feitas com o brasileiro, flash frontal, a gente fez uma pesquisa sobre selfies no começo do ano, e a gente chegou com um resultado que mais de 90% dos brasileiros tiram selfie, e 74% disseram, ah, eu gosto, para mim seria interessante ter um flash frontal, e aí passado o tempo a gente trouxe a linha J nova, tem o flash frontal, então é nesse tipo de trabalho que a gente faz com a matriz, de dar o feedback que o mercado precisa, e eles prontamente atendem e a gente coloca os produtos com certas adaptações para o mercado brasileiro. E essa voz ativa do Brasil nos produtos, enfim, ela acontece há tempos, já ou ela foi crescendo com algum crescimento de mercado que aconteceu durante os últimos anos? Já acontece há tempos, é um processo que a gente tem definido dentro da empresa, ou seja, pré-lançamento, a gente tem várias ondas, várias etapas, e a gente participa disso há muito tempo, e o Brasil é um mercado muito importante, se você olhar o mercado dos celulares mundialmente, o Brasil tem um volume muito grande de smartphones, o Brasil deve ser quarto em número de smartphones no mundo, o Brasil deve ser quarto colocado atrás de China, Estados Unidos e Índia. Sim. Esse desenvolvimento de aplicativos, ele acontece dentro, aqui mesmo no Brasil? Sim. É na Samsung ou é em alguma parceria com uma universidade? A gente tem uma área, a gente tem uma área, a nossa aqui desenvolve, e a gente também apoia desenvolvedores para trazer soluções adaptadas para o mercado brasileiro, colocadas no mercado brasileiro. Na parte hardware é a mesma coisa? O desenvolvimento é aqui ou é...? Na parte hardware é muita coisa fora, tá? A gente traz os inputs, mas não tem alguma coisa fixa de mudar a hardware localmente. Entendi. E como é que você, enfim, a Samsung, enxerga a chegada de fabricantes chineses mais recentemente para o Brasil e acaba entrando em um preço mais agressivo? Enfim, como é que você enxerga isso, a Samsung enxerga isso? O que a gente pensa no mercado, como eu falei aqui agora, a gente olha o consumidor, o que o consumidor está querendo, quais são as tendências, tanto de design, materiais, tamanho de tela, e a nossa resposta é a partir desse feedback do consumidor. O cenário de concorrentes vai sempre existir, existem diferentes concorrentes de diversos países, mas a gente não se pauta nisso quando a gente olha o nosso portfólio. A gente olha o mercado e a gente olha as necessidades locais para poder adaptar, trazer para o produto e atender essa demanda local. Eu sei que o mercado de tablets vem diminuindo, e não só no Brasil, né? Mas se você enxerga alguma possibilidade de em algum momento ele voltar a crescer, como com o chegar de tablets maiores que começaram a aparecer por agora ou não? Isso, a gente vê muito essa tendência, né? O mercado de tablets há cerca de dois anos cresceu muito rápido, né? Deu passos muito largos, mas no tablet de entrada, né? E as pessoas começaram a entender essa categoria, né? Alguns entenderam, poxa, eu tenho esse tablet aqui, mas eu sei que ele é limitado, então eu vou buscar algo melhor, né? E o que a gente vê agora com o mercado de tablets atingindo essa maturidade é uma tendência em tamanho de tela, crescimento do tamanho da tela, ou seja, começa a aumentar a importância do tablet de 8 polegadas, de 10 polegadas, né? Quem sabe tablets até maiores do que isso. A gente já teve tablets de 12 polegadas, a gente sabe o quanto vende esse tamanho de tablet, né? E também dos tablets conectados. As pessoas estão mais conscientes, assim, ah, eu sei que eu tenho Wi-Fi aqui no ambiente interno, mas na hora que eu vou para a rua eu preciso de uma conexão com a operadora, tá? Então, crescimento de tela e crescimento das unidades que são conectadas com a rede da operadora é o que a gente acha que é o próximo passo dentro desse mercado de tablets. E você vê o tablet como um terceiro dispositivo junto com computador e smartphone, ou ele começando a substituir um netbook, aquele mais simplesinho, que dá para ter alguma produtividade? É, o tablet tem essa questão da mobilidade, né? Ele é mais fácil de você transportar que um notebook, né? Ele participa mais ativamente das interações, dentro de casa você tem o cenário que o tablet é usado, é interagindo com outros produtos ou até mesmo com a televisão, reproduzindo a tela ou da TV no tablet, ou do tablets na TV, ou interagindo com redes sociais, com programas de votação, ah, vote no seu cantor predileto, coloque lá. Então, essa portabilidade do tablet, você traz para o sofá, você leva para o quarto, você leva na bolsa quando você sai, né? Então, ele passa a ser um componente importante nessa portabilidade e naquele tamanho de tela que é um pouco maior que o smartphone. Então, você vê, a hora que a gente também tem dados de pesquisa que as pessoas consideram muito mais confortável ver um vídeo e navegar na internet no tablet, né? Claro que a portabilidade do smartphone cabe num bolso, né? Mas, às vezes, você precisa de um vídeo, você vai ler um livro, uma revista dentro do avião, é muito mais confortável você ter uma tela maior que ter uma tela de tablet. Então, são cenários de uso diferentes, né? Que o smartphone vai ser mais adaptado, que o tablet vai ser mais adequado, que o notebook vai ser mais adequado. Você tem lá um notebook, você quer produzir um texto enorme, você quer escrever um livro, você quer fazer, mesmo, posts no blog, que são posts longos, né? Às vezes, o notebook é melhor nesse cenário. Se você quer uma portabilidade, se você quer usar aqui para fazer um post rápido, você pode ter um tablet. Se você quer uma portabilidade bem mais restrita, que cabe no bolso, é o smartphone que você vai usar. Sim, e voltando para a parte de desenvolvimento local, esse desenvolvimento local, você falou focado em celular, óbvio, mas ele acontece em outras partes da Samsung? A Samsung tem muito mais que o seu celular, né? Sim, sim, a gente tem outras frentes, outras categorias que a gente trabalha, e cada uma tem seu aspecto de desenvolvimento que entra também. Feedback do que o mercado está precisando, do mercado local, e aí os produtos são adaptados para essa necessidade. E chega a mudar algum detalhezinho dele do que veio da Europa, vem para cá, ele, sei lá, muda uma porta USB a mais, potência e tudo mais? Por exemplo, tem o caso da TV, a TV com a tecla futebol, foi uma coisa, um feedback muito forte do Brasil. E é uma função exclusiva brasileira? A função futebol, ela pode ser usada em outros países, né? Mas aqui para o Brasil a gente trouxe com essa funcionalidade, onde uma tecla só você aperta e ele otimiza com o som mais amplificado da torcida, as cores para aparecer o gramado com tonalidades melhores, com mais contraste entre o gramado e os jogadores. Então é uma funcionalidade que a gente usou muito na parte de TV, ouvindo o que o mercado brasileiro estava pedindo. Voltando para a parte de celular, para o futuro, sei que o futuro é muito volátil, muda muita coisa. Você vê a existência de algumas linhas mais focadas em um público mais avançado ou dividindo em algumas linhas subsequentes, como por exemplo, a linha E e J que são semelhantes, mas tem um pouco uma distância entre uma e outra? É, um dos nossos lemas aqui é inovação para todos. A gente não fica só, por exemplo, focado no Note 5, no S6 Edge Plus, que está lá em cima, no topo ali de, ah, o melhor material, o melhor acabamento, a tela grande. Mas a gente detecta a necessidade de outros tipos de consumidor e a gente vai atender com inovação também para essas outras camadas, para esses outros interesses em termos de adoção de tecnologia. O mercado brasileiro adota muito rápido a tecnologia, mas a gente sabe que, por exemplo, eu pego o S6 que a gente lançou, tinha um gerenciador inteligente que era um programa que trazia os quatro pontos que as pessoas mais olham no celular. Então o cara olha toda hora qual o nível de bateria, quanto ele tem de memória de armazenamento, quanto ele tem de memória RAM, e ele está preocupado com os aplicativos que ele baixou, se algum deles pode causar algum dano, algum malware que ele instalou. Então é um aplicativo que a gente lançou, ele entrou lá no S6, né, em março, abril, só que agora já com a entrada da linha J, ele já está presente no celular da linha J. A mesma coisa do Mynox, aquele software que traz proteção, você pode criar dois ambientes dentro do seu celular. Começou lá em cima com os nossos flagships, com a linha S, mas agora você já tem também na linha J. Então é meio que uma escala de adoção, tanto de funcionalidade, que começa num telefone que é mais premium, mas depois essas funcionalidades vão entrando nas linhas, né, que são mais abaixo, não são tão premium. Sim. E por fim, tem algumas versões de flagships da Samsung que tem lá fora com dual chip. Isso ainda não acontece muito no Brasil. Você tem alguma pressão de se isso vai acontecer, alguns dual chips vão chegar pra cá, ou o foco ainda é single sim? É, onde a gente tem escala, né, onde a gente tem demanda pra dual chip, a gente tem as nossas ofertas. A gente falou que a família E, a família A, a família J, são os nossos celulares hoje que tem a questão do dual chip. Nos flagships, uma questão de espaço, de design, a gente prefere manter uma versão só e uma versão single chip. Até porque você tem que se adequar à demanda, né, de cada aparelho pra cada mercado. Sim. Por fim, a Oganote 5 chegou agora no dia 17, né, no Brasil, e o S2, o Gear S2, também. As pulseiras chegaram junto, chegam junto com ele, ou chegam um pouco mais pra frente? Vão chegar junto. Junto na mesma loja, uma varejista grande, você vai encontrar o relógio, os acessórios. Isso, começa a chegar agora, no final desse mês, já começa a ter a distribuição, né, pros grandes varejistas, pras lojas Samsung, e você começa a ter toda essa disponibilidade, tanto dos relógios, quanto das pulseiras. E também pros acessórios do smartphone, capinhas, casinha, protetiva, aquela capinha que fecha aqui, a bateria externa, bateria externa, outros dispositivos de áudio, entendi. Bom, então tá bom, obrigado pelo papo, e até o próximo vídeo.